Em outra parte da região leste, na cidade de Larginha, na Operação Conjunta, a Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam três homens pelo crime de tráfico de drogas. Olha aí! Os suspeitos têm 22, 23, aliás, 22, 37, 42 anos, né? Entre os materiais apreendidos, mais de 400 papelotes de pasta base de cocaína. A gente vai ouvir a turma que estava na operação e põe eles para falar. Na manhã desta quinta-feira, dia 25 de maio, foi desencadeada mais uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais, aqui no município de Larginha. Foram cumpridos cinco mandatos de busca e apreensão na área urbana aqui do município de Larginha. Em decorrência desses mandatos de busca e apreensão, bem como outras diligências que foram realizadas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil aqui em Larginha, nós conseguimos a apreensão de vultosa quantidade de droga. Aqui eu destaco 450 papelotes de cocaína, bem como 15 buchas de maconha e dois tabletes também de maconha em quantidade maior. Nós também conseguimos localizar diversos materiais que são utilizados para o embalo e fracionamento desse entorpecente. Essa operação conjunta foi desdobramento de outras investigações que tiveram início há aproximadamente três meses. Houve a necessidade, durante as investigações, de representações por milícias cauteladas de mandato de busca e apreensão junto ao poder de justiça do local. E nessa data, com o auxílio da Polícia Militar, a Polícia Civil conseguiu angariar mais elementos para a investigação policial que ainda está em curso e com a finalidade, de forma repressiva, diminuir tanto o trafo de drogas na região quanto crimes violentos, principalmente ligado a homicídios na região nossa de Larginha aqui. A região de Larginha ali tem uma proximidade com as cidades da divisa do Espírito Santo, né? Ainda tem isso também, né? É. Ainda tem isso também.